Aqui tem muitas araras de muitas marcas, mas eu vou tentar ir em marcas mais específicas que a gente conhece. Olha essa jaqueta da Ysik 79, é um bagulho muito diferente o tecido. Esse aqui está dizendo que é da Calvin Klein, de 34 por 15, bem bonitas as coisas, acho que vai ficar tudo mais ou menos nesse preço, bem bonitinhas. Olha que bonitinha essa coisinha, olha, R$29, de 40 por R$29, daquela color, sei lá. Vamos ver as calças da Armani, quer dizer, tem tudo que é tipo de calça aqui, eu acho, não só da Armani. Vamos ver uma que é a mesma. De R$189,00 por R$56,00. Tem vários modelos, mas nenhum me chama muita atenção, não. Essa pepe jeans aqui eu sei que é legal também, R$29,00 por R$15,00. Deixa eu ver, deixa eu ver a coisinha da Leves. Aqui, R$110,00, está dizendo, mas não sei quanto que ela está agora. Olha que bonitinha, olha. Da Tomy essa daqui, olha, de R$95,00 por R$59,00, bem bonita. Essa daqui é da Tomy também, de R$129,00 por R$79,00. Essa daqui da Leves, olha, de R$69,00 por R$39,00. Vamos ver essa daqui. De R$120,00 por R$36,00. Nossa, essa aqui está muito boa. Olha, ela é bem linda, aquela sim. Muito bom o preço. Deixa eu ver essa rosa. De R$89,00 por R$45,00. Bem interessante. Ai, que linda, olha, essa camisa. De R$85,00 por R$45,00. Aqui tem umas marcas diferentonas, mas como eu não conheço, eu vou nas coisas mais legais das marcas mais conhecidas para mostrar para vocês. Essa brusinha da GEP, só que está toda torrada assim. Ai, droga. Já vou pegar o cabide. Vou pegar o cabide para mim, amor. Obrigada. Olha essa brusinha. Que amor. Bem lindinha. Por R$17,00. Está ótimo o preço. Bem lindinha. Vamos ver o que mais temos da GEP aqui. Tudo meio misturado. Uma calça jeans. A de R$65,00 por R$19,00. Essa aqui também, olha. De R$65,00 por R$19,00. Eu estou apaixonada nessa brusinha. Bem lindinha. Deixa eu ver isso aqui. Esse coisinha aqui, olha, maiorzinho. R$11,00, de R$39,00 por R$11,00. Olha que bonita essa camisa. Quanto? Mas não é da GEP. É R$13,00 essa. Olha que linda essa brusinha da Tommy, olha. Linda ela. A manga é diferente. De R$89,00 por R$49,00. Essa aqui é da Ralph Lauren, olha. De R$159,00 por R$79,00. XL o tamanho. Bonita. Essa daqui da Tommy também, olha. De R$99,00 por R$59,00. Bem linda. Olha, com detalhe. Esse aqui também é da Tommy, olha. De R$119,00. Não, esse aqui não é da Tommy, não. Deixa eu ver. Não, não é essa. Deixa eu ver. É da Paula, olha. Esse aqui... De R$55,00 por R$29,00. Columbia, da Tommy, olha essa. Que bonitinha. De R$89,00 por R$45,00. De R$79,00 por R$49,00. De R$79,00 por R$49,00. E tem ali uma maquininha que tu consegue ver o preço. Se tá realmente esse. Às vezes tá até menos. Então é bom dar uma olhada. Vamos ver mais coisinhas aqui da Tommy, olha. De R$99,00 por R$59,00. Esse daqui. De R$139,00 por R$79,00. De R$39,00 por R$79,00. Deixa eu ver. Essa aqui tá bonita, olha. De R$49,00 por R$29,00. Não, R$24,00. Olha essa aqui diferente, olha. De R$119,00 por R$69,00 por R$69,00. De R$149,00 por R$89,00. Dali. Quanto? R$49,00 agora. Olha um jeans da Tommy. Pra vocês terem uma ideia. Mas não tem o preço. Aqui tem várias coisinhas dali. Olha que bonita aquela brusa ali. Vamos ver quanto. De R$59,00 por R$29,00. Vamos ver essa saia. Não diz quanto. R$109,00 por R$38,00. Essa daqui de outra marca. Essa daqui diferente. De R$99,00 por R$49,00. Vamos ver essa parte aqui. Olha essa jaqueta da Calvin Klein. De R$149,00 por R$75,00. Essa daqui de R$149,00 por R$75,00. Mas essa daqui estava a última vez que eu vim fazer vídeo aqui. Essa daqui está há muito tempo aqui. Ela tinha que estar há 10 euros. Olha essa da Tommy. Olha essa da Tommy. R$59,00. R$59,00. De R$99,00 por R$59,00. Da Calvin Klein. Bonitinha. Mas é uma blusinha simples, né? R$49,00. Mas deve estar mais barata. Essa daqui de ali. Não tem nada para cá. Da Ralph Lauren. Essa camisa. De R$119,00 por R$59,00. Olha aqui os biquinis da Calvin Klein. De R$45,00 por R$15,00. De R$45,00 por R$15,00. Mas bem normalzinhos, olha. Esse aqui com Calvin Klein. Esse aqui é R$13,00. R$45,00 por R$15,00. Vamos ver se é de alguma marca. Deixa eu ver. Ele é bonito, mas... Ênfases. De R$39,00 por R$11,00. Legal. Esse aqui é da Fórmula Jovem. Rose Gold. De R$12,00. R$95,00 por R$5,95. Green Coast. Esse aqui é a Fórmula Jovem. De R$17,00 por R$5,00. Esse aqui não diz a marca. Olha que legal esse sangue, ó. De R$29,00 por R$8,00. Veja se tem mais algum da Calvin Klein. Aqui, ó. Calvin Klein. De R$50,00 por R$15,00. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Essa aqui é da onde? Não, é da outra marca também. Olha que lindinho esse. Não sei se é de alguma marca, mas achei tão lindinho. Sete. Eu queria um assim, meu amor. Assim. Tinha uns bem baratinho lá na Espartsão, né? Era 13 e pouco, acho. R$5,00. Ó, aqui tem mais coisinhas da Apollo. Ó, de R$109,00 por R$32,00 esse aqui. Vamos ver os blazers. Mas não acho que não é da Apollo. Eles misturam tudo. Ó, o vestido da Calvin Klein. De R$149,00 por R$75,00. Essa brusinha, ó. De R$149,00 por R$34,00. Da Ralph Lauren. Deixa eu ver aqui. Um assim, um blusãozinho. R$129,00 por R$29,00. Vamos ver essa daqui. De R$159,00 por R$79,00. Também da Ralph Lauren. Vamos ver umas calças, ó. De R$129,00 por R$59,00. Bem bonita. Com esse detalhe. Essa daqui. Não, não é da Ralph Lauren. Deixa eu ver. Olha. Uma brusinha básica da Ralph Lauren. R$17,00. Mas é igual as da Primark, né? Se pelo menos tivesse o símbolo ali, né? Pra dizer que é da coisa. Mas nem isso tem. É muito estranho. Pelo menos quando eu falava isso. Todas as brusas tinham tudo que é símbolo sempre. de R$149,00 por R$34,00. Essa aí, ó. De R$79,00 por R$19,00. Este vestido. De R$149,00 por R$34,00. Aqui, ó. Da Calvin Klein, né? Olha que bonitinho essa coisa aqui. Minha mãe ia gostar disso. De R$199,00 por R$59,00. Bem lindinho. Uma coisa engraçada aqui. É que eles nunca botam preço quebradinho, né? Que eles botam R$15,99. É tipo sempre ou R$15,00. Entendeu? Sim. É tipo sempre redondo assim. Aqui é R$69,00. De R$139,00 por R$69,00. É mesmo. Não tinha reparado nisso. Sempre eles botam quebrada aqui. Se não eles põem quebrada. R$139,40. Nossa, só. Tá linda. De R$129,00 por R$65,00. Uma coisa aqui também que é ruim é essas manchas na sopa. Que muitas tem. Muitas roupas claras que se tem manchada. Essa aqui linda, ó. De R$99,00 por R$49,00. Olha o detalhe na manga tudo. Da Calvin Klein. Amarelinha, ó. De R$99,00 por R$29,00. R$45,00. R$45,00 essa, ó. Linda também. R$35,00 essa roxa. Isso aqui R$29,00, ó. Linda. Muitos roxinhos. R$23,00 essa. Vamos ver essa calça social. Quanto que está. Ai meu Deus. R$29,00. Linda essa calça. Oh, esse blazer, ó. Da Ralph Lauren. Eu queria muito um blazer de R$229,00 por R$109,00. Esse casaquinho de R$189,00 por R$95,00. Olha esse vestido da Calvin Klein. Lezer Conte. Eu nunca disse que não tem o preço. Não tem. Esse é por R$41,00. Um blazer, mas ao mesmo tempo um casaco da Calvin Klein. De R$159,00 por R$47,00. Esse aqui é preto e branco. Lindíssimo esse. Olha. R$199,00 por R$59,00. Show de bola. Olha essa brusinha aqui. De R$99,00 por R$49,00. Mas não sei se é de alguma marca. Essa saia está linda. De R$119,00 por R$59,00. Da Calvin Klein. Show. Tem umas saias lindas aqui. Essa aqui é o R$35,00. E agora vamos nessa outra parte que daí tem as lojas mesmo. Nike, Adidas e outras. Tava uma filinha aqui pra entrar agora. Já não dá mais. Na left já tem fila ali. Aqui já tem uma tome. Tem essa desigual. O preço da tome é bem como eu falei ali. É tipo de R$70,00 por R$20,00. Não é nada. Lacoste também tem fila. A Nike também tá com fila. É, gente. Eu queria filmar pra vocês a Nike. Mas não sei se vai ser dessa vez. Ou de repente eu venho aqui em dia de semana, né? Botar coisa no meu cartão e venho aqui em dia de semana. Vamos ver se eu consigo daí. Porque olha o tamanho da fila pra Nike. Gente, eu acabei de tirar várias fotinhos ali na Michael Kors das bolsas e tal. E mostrei os preços. Porque às vezes devem andar a loja mais chatinha assim de filmar. Então quando eu não consigo filmar eu vou tirar fotos e mostrar pra vocês lá no Instagram. Ó, pra vocês verem como é que é. Eu também queria ir na Puma, tá? Cheia de gente também. A Puma é bem legal. Tem uns preços super bons. Ó, tem The Body Shop. Tem várias. Mango, Salsa. Tifosse, que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Acho que ali tem Adidas. Ó, a loja da Calvin Klein também. Aqui, Skechers, Puma. Que é mais leves ali na frente. Tensi. 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 Obrigado.